Os grandes mestres espirituais falam desse caminho, que tem um caminho que a gente pode ter uma compreensão da realidade que nos liberta do sofrimento. Essa é a grande questão. E aí o que é que de fato nos leva ao sofrimento? É a história, é o ego. São as subpersonalidades que nós criamos e que nós nos apegamos a elas. Ou que nós evitamos olhar para elas de alguma maneira. Então é exatamente esse contexto que eu quero que vocês olhem. Porque cada um de nós aqui somos pessoas diferentes uma da outra. Ou seja, cada um de nós tem uma história diferente. Cada um de nós tiveram marcas emocionais, tiveram experiências diferentes. Cada um de nós temos dons e temos talentos também. Só que o que acontece na nossa sociedade é que nós fomos treinados a olhar para a negatividade. E aí é de... 症, está bem, está bem virada a uma coisa que você é muito extrazinha. é de...